Fala, meu foco! Gente, tô muito empolgada agora Seja bem-vindo, espero um vídeo no meu canal Então, gente, hoje eu vou gravar um vídeo reagindo a samba Gente, vocês sabem, eu amo samba, pagode To me, samba is very tropical, very traditional And samba brings me in a happier place, you know It brings love to my heart, makes me want to dance on a bad day I listen to samba and I'm good I could not believe my manager told me You have not done a samba react before What do you mean? Então, vamos lá, vocês são prontas? Sim Vocês são prontas? Claro Vamos lá O primeiro sambandinha, canta, canta, minha gente Gente, eu sei essa música, minha favorita Não, não é favorita, mas é muito, muito bom, né? Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Esse vídeo tem 11 milhões visualis, visualuções É muito famoso no Brasil Perfeito Então, próxima, gente Tem um vídeo Cartola a sorrir Samba raiz Vou cantar um código oceno Ah, é velho, né? Eu sei É perfeito, né, gente? Perfeito É muito tranquilo, né? Eu acho Samba raiz É um pouco tranquilo, né? Samba original Tem um... Vocês sabem? Deixa a vida me levar Eu sei essa música Porque tem uma playlist, né? No Spotify Essa música é muito famosa Então, vamos Meu sambandinha Gente, muitas pessoas Eu gosto de sambandinha Ao vivo, né? É muito, muito bom Eu quero Ainda não Mas eu quero visitar Um sambandinho ao vivo Seca Pagodinho Seu Jorge Martinho da Vila Então, próxima A gente vai assistindo Alcione Meu Ibano Vamos Uma mulher? Um amigo A foz dela é muito especial, né? Muito diferente Muito... Eu gosto Mas é pouco diferente, né? Mas olha que linda Uma rainha Uma rap, né? Ai, boa rap Com essas músicas, gente Eu ouvindo português Entendi nada E muitas pessoas aqui na Holanda Falar pra mim Ó, você fala português Muito, muito fluente Você sabe todos Não Eu sei nada, gente Eu não entender nada Tiaguinho Caraca, moleque Caraca, moleque Que dia, que é isso? Tô empagodinho Só pra relaxar Sol, praia Biquíni, grandalha Abro uma gelada Só pra refrescar É Tô com saúde Tô com dinheiro Graças a Deus E os meus guerreiros Tá tudo armado Vou pro estouro Hoje eu tô naquele Como é que é minha primeira vez ouvindo essa música? Eu amo Gente, moleque doido Que moleque doido Gente, esse é muito bom Eu gosto muito Só sorrindo, gente Em esse vídeo Então, próxima Roberta Sá Água da minha sede 6 milhões Uma mulher? Vamos, vamos A mulher da minha sede Bebo na sua ponte Sou peixe na sua rede Cor do sol no seu horizonte Ela é muito linda Cara Então, próxima, gente Cegadinho, pagodinho Saba pras moças Uh Tô curiosa O que é isso? O que é isso? É Incrível, incrível Você gosta de samba? Deixa aqui Porque eu gosto muito, né? Próximo Dudu Nobre Vou botar Tu nome Na Macumba Quem é ela? Eu não sei Vamos Olha a palma da mão Vem pra mim como é Olha a palma da mão Vem pra mim como é Eu vou botar Eu vou botar Eu não Eu vou botar 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 Do you guys see what I see? I see happy people only Drinking, dancing Instruments together Singing And then the last video that I have for you guys Gente Alamir Ratatouille Tá ruim, mas tá bom Tá ruim, mas tá bom Tá ruim, mas tá bom Gente Gente, com samba, gente, eu entendi nada, tá bom? Eu entendi português normalmente, mas com samba é muito rapidinho, eu não entendi nada. Então, meus amores, meu Deus, só sorrindo agora. Eu amo de samba. Vocês gostam desse vídeo? Deixem nos comentários, quero saber. Gente, muito obrigada. Eu tô com saudade de vocês, sou com saudade do Brasil. Mas, eu espero voltar no próximo ano, tá bom, gente? Com Deus, né? Então, gente, muito obrigada por assistir esse vídeo. Seguir meu Instagram, porque eu dançando muito, sambadinhas, eu praticando no sambadinha, né? Eu amo vocês demais. Beijos, até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho